E não demorou nem três minutos para o visitante abrir o placar. O time visitante criou boas chances como essa daí. O segundo gol da partida veio depois dessa jogada. Logo em seguida, um vacilo da defesa do Atlético foi o suficiente para o adversário ampliar o placar. E antes do juiz apitar o intervalo, deu tempo de fazer mais um gol. O adversário aproveitou e balançou a rede mais uma vez. Uma das melhores chances do Atlético foi nessa jogada, mas o Bandeirinha deu impedimento. Aí o time foi perdendo o ritmo, faltava força no chute. Mas o Mantiqueira não estava para brincadeira e já nos acréscimos conseguiu aumentar o placar. No final do jogo, Mantiqueira 6, Atlético 0. Com esse número, o Atlético ultrapassou a série histórica do Ibis, que ficou 55 jogos sem ganhar entre os anos de 1980 e 1984.